Inclusão e acolhimento, uma organização não governamental que atua em Santa Catarina, fortalece as práticas para desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. É a ONG Autonomia, que você vai conhecer no ponto org de hoje. Uma das oficinas é a de atividades aquáticas. Aqui os ganhos são muitos. Aprimoramento do equilíbrio, coordenação motora, força, consciência corporal e desenvolvimento de vínculos. Dentro da água, que já é um elemento terapêutico, eles usam materiais de apoio como caiaques e pranchas de stand-up para criar estímulos variados. Essa é uma das tantas oficinas oferecidas pela ONG Autonomia, que desde 2009 atua em Florianópolis. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse projeto super bacana com a diretora da ONG, Andréa Monteiro, já está aqui com a gente. Bem-vinda ao ponto org, tudo bem? Como vai? Tudo certo. Andréa, eu começo perguntando. O nome Autonomia já diz muita coisa sobre o propósito da ONG, né? Fala um pouquinho para a gente. Sim, o nome Autonomia surgiu quando a gente iniciou essa instituição com um projeto chamado Autonomia Aquática, onde é a minha especialidade. Eu trabalho muito com águas há muitos anos. E quando a gente viu um PC, um cadeirante, dentro d'água, se movimentando e uma mãe emocionada de ver que seu filho dentro d'água tinha autonomia, foi quando surgiu a ideia de colocar esse nome. Essa independência desse corpo que é tão dependente de outros instrumentos. Que tipo de aluno vocês trabalham? Então, a gente tem, na maioria, autistas e outras deficiências também vêm. Outras crianças que aparecem, às vezes, até sem diagnóstico, mas ainda em processo. Nós acolhemos essas famílias, né? A gente não acolhe as crianças somente, nós acolhemos a família toda. Esse é um dos diferenciais da ONG, esse acolhimento com a família. Como é que é esse processo? Então, a família precisa estar muito afim, né? Porque é um objetivo nosso, é desenvolver autonomia no sistema, né? Sistema familiar. E eu acho que o sistema, ele torna a gente sempre muito dependente de alguma coisa. Então, é muito assistencialista, né? Então, a gente precisa desenvolver esse processo de autonomia dentro dos trabalhos nas oficinas. É um trabalho de tempo, não é instantâneo, não bota no copo e vira tode, né? É um trabalho, de fato, artesanal, de mudança de padrão, de transformação, de impacto social. Eu sei, Andréia, cada caso é um caso, mas eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente algum caso significativo que vocês presenciaram de algum aluno, de alguma aluna. Então, bem no início do projeto, né? Quando esse nome veio muito forte, eu trabalhava no Rio de Janeiro, era lá o foco do trabalho, trabalhava em parceria com a Pestalose, e recebíamos muito acadêmicos. A gente continuou fazendo isso aqui em Floripa, dentro da UDESC, que foi uma instituição que realmente abraçou o trabalho. A gente percebeu que vinha um menino com prognóstico de marcha, e a mãe sempre carregando ele no colo, né? Ele ainda era pequeno. E durante o tempo que ele ficou conosco, ele começou a desenvolver a marcha. Dentro da água, do trabalho que a gente fazia, a mãe junto dentro da água também. Essa mãe tinha fobia de água. Ela tinha muito medo. E, no entanto, ela dizia pra mim, André, eu não posso entrar por maior, porque a minha religião não permite por maior, eu não posso por maior. Eu falei assim, então vem de roupa. Pode entrar de saia, blusa, o que você quiser. Então, ela entrou de saia, de blusa, e essa mulher, ela perdeu essa fobia de água, que é uma fobia primária. E esse filho dela começou a caminhar, deambulando, né, no jeito dele, porque ele tinha uma taxia, mas ele conseguiu. O que que isso acarretou pra essa família? O trabalho da mãe. E muitas vezes o trabalho tá muito mais dentro da mãe, do pai ou da família, do que na própria criança. Então, é muito importante a gente pensar que a gente tem que trabalhar um todo, sabe? A gente não pode... Só o grão de areia não dá, tem que olhar a praia toda. Bacana. Quais outras oficinas que a ONG Autonomia oferece? A gente tem a oficina da terra, né, que é o trabalho de plantio. A gente fazia, até pouco tempo, no Parque do Córrego Grande, com o pessoal da educação ambiental. E a educação do meio ambiente era muito atuante, foi um trabalho, assim, meu Deus, belíssimo. Nem sei te dizer o que a gente produziu ali, foi incrível. Depois, a gente, dentro do SIC, trabalhou com dança, música, arte. Então, nós tínhamos, assim, quatro oficinas fixas, né? Da água, da terra, da dança e da arte. No momento da pandemia, vocês tiveram que se reinventar. Algumas oficinas continuam online, né? Que é a oficina da arte digital, dança e movimento. A gente tem umas imagens de vocês interagindo. Conta um pouquinho desse processo pra gente. Então, né, a pandemia foi um choque térmico, né? Porque, imagina, você trabalha com interação social e ninguém pode se ver. A nossa base era a integração, era o encontro. E eu fiquei dois meses paralisada. Quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. Essa é a minha filosofia. Então, eu comecei a observar, né, o movimento do mundo, né? Como é que as coisas iam caminhar. E acho que, nesse momento da pandemia, a gente foi agraciado, abençoado por um projeto, pela Lei Rouanet, que fez com que a gente tivesse recurso pra trabalhar. Então, sabe quando você não tem que correr atrás de recurso? Você consegue refletir melhor sobre o seu trabalho. Quando o recurso tá ali, tá ali. Atrás disso, eu não preciso correr, né? Então, vamos correr atrás de quê? Do conteúdo que a gente vai desenvolver, desse impacto novo, dessa reinvenção. Como é que nós vamos pensar sobre isso? Eu só queria, pra encerrar, que tu falasse um pouquinho das oficinas online. Assim, como é que foi essa criação das oficinas? As oficinas online, primeiro, pra mim, é um prato cheio pros autistas. Porque eles não têm que se encontrar com ninguém. Eu acho que a gente nem... Mas a gente, de qualquer maneira, mantém o vínculo com eles, com as famílias. E a instituição consegue ter fôlego pra sobreviver nesse sentido? A gente não se apagou. Muito pelo contrário, se reinventou. Então, as oficinas online surpreenderam a gente. Essa de arte digital, agora, que começou, é outra surpresa. E vai sorrir muito mais, que eu sei que vocês não param aí. Eu quero agradecer muito a sua participação, Andréia. Obrigada e parabéns pelo trabalho, tá? Gratidão. Muito obrigada, TV Assembleia, toda a equipe que tá aí junto, regendo essa orquestra da vida. E a gente continua falando um pouquinho mais sobre essas oficinas online, como a Andréia falou, são sucesso. Quem vai dar mais detalhes pra gente é a Michele Pereira, psicóloga da ONG Autonomia. Seja bem-vinda ao Ponto Org, Michele. Obrigada, Maria Paula. Eu falava com a Andréia sobre esse momento reinvenção, né, de vocês. Como é que foi esse processo? E fala um pouquinho da concepção, né, da ideia de fazer essa oficina online, tanto de arte digital quanto de dança e movimento. Isso. Então, assim, né, num primeiro momento, acho que como todos, né, a gente teve que dar uma parada pra se adaptar, né, ao que tava acontecendo, pra entender. A gente tem uma característica de trabalhar sempre no coletivo. Todas as nossas oficinas incluem a família e todas são coletivas, né? É uma ONG que não trabalha com terapias individuais. A socialização é base pra todas as nossas conquistas no desenvolvimento e na aprendizagem. Então, de fato, a gente se viu surpresa com a pandemia, com o início, né, e tivemos esse momento, assim, de nos reinventar e a internet, a tecnologia, ela foi a saída pra todos, né? E pra educação não poderia ser diferente. Então, assim, tiveram inúmeros desafios no início, a começar pelo desafio, assim, da própria sócio-econômico, né? Tem gente que não tem internet ou que não tem internet boa ou que não tem um dispositivo que dê pra usar os aplicativos, né? Ou não tem privacidade em casa. Então, foi uma série de desafios, assim, mas a gente conseguiu superá-los, né? Já faz um ano que a gente tá aí nesse trabalho e os resultados têm sido muito bacanas, assim, a oficina de dança foi a primeira com a qual a gente começou e imagina, né? Dançar. Dançar, gente. Dançava junto, né? O movimento, o corpo, essa coisa toda da música, né? Que tem o delay da internet, então, foi bastante desafiante, mas, sim, algumas famílias não se adaptaram, assim, alguns adolescentes que já têm aula online, por exemplo, ficam muito cansados de ficar na frente do computador, né? Eles têm uma sensibilidade diferente, às vezes, uma forma de lidar com a frustração que também é diferente, então, puxa, mais um tempo aqui, de fato, alguns não se adaptam muito bem, mas a maioria dos nossos participantes, pelo menos, foi se adaptando junto com a gente. Hoje, eles nos surpreendem, assim, eles muitas vezes nos ensinam e estão à frente, assim, né? Da gente. E nas oficinas de arte, na oficina de arte digital, já bem depois, né? Todo mundo, acho que já bem mais adaptado, eles começaram assim como se não fosse nada, como se a vida fosse assim mesmo, é isso aí. E, assim, desde a primeira aula com muita concentração, com muita motivação e uma participação bem intensa, assim. Essa adaptação que você descreve é fantástica e a importância, né, Michelle, de os alunos continuarem se sentindo acolhidos, não dá para romper, né? Sim, isso é muito sério, né? E eu acredito que mesmo assim com o nosso esforço e de outras instituições, esse ainda é um, essa ainda é uma lacuna, uma falha que fica, porque não é seguro de fato, né, o atendimento presencial, muitos deles têm comorbidades, então, assim, realmente acabam sendo também grupo de risco. Por outro lado, o atendimento online é diferente, ele é mais restrito por uma série de questões, né, não só do ponto da instituição, mas do ponto de vista também das famílias, ele restringe, né, a inclusão digital, ela ainda está acontecendo, né, no Brasil, principalmente, assim, na nossa realidade. Então, assim, eu recebo ainda muitas mensagens, muitas ligações de famílias que estão muito desorientadas e não estão sendo acolhidas, famílias novas, nem são famílias com as quais a gente trabalha, famílias que estão pedindo, precisando e não tem opção, né, é difícil para todas as instituições nesse momento, né, nossa própria educação regular, assim, sofre muito com isso, então, esse acolhimento é um foco, precisa ser um foco, precisa se dar atenção para isso e ainda precisa melhorar muito, de maneira geral. Mas é fundamental a gente focar nesse atendimento, nesse acolhimento, nesse desenvolvimento que precisa, né, estimular desse público. Além de tantas ideias, né, que você colaborou com essa questão da reinvenção, das oficinas, que outras funções você exerce na ONG Autonomia? Eu sou a porta de entrada da ONG, assim, né, então toda triagem, todo o acolhimento das famílias que depois a gente vai encaminhando para cada oficina, passa por mim, né, então, assim, eu conheço a história da família, eu apresento a ONG e junto com a família sou eu a responsável por entender qual o estímulo seria mais benéfico, né, para essa família naquele momento e depois durante todo o percurso das oficinas, eu estou sempre junto em todas elas, então, assim, toda mediação de processos de ensino-aprendizagem, toda a escuta acolhedora e ativa, né, orientação, então eu acompanho muito as famílias nesse dia a dia, né, nessas dificuldades que acabam surgindo também para dividir as alegrias que é muito gostoso e são muitas e faço junto com a Andréia, né, a coordenação pedagógica, assim, a gente tem um tripé, assim, que está à frente da ONG, né, assim, que é a Andréia, eu e o Leonardo Rizarro, que trabalha na questão da comunicação, né, então ele que comunica tudo o que a gente faz e a gente está sempre à frente das decisões da instituição como ONG mesmo e mais na parte pedagógica e psicológica daí fica por minha conta mesmo. Dando toda essa base tão importante, né, Michelle? Esse suporte, e para a equipe também, né, assim, eu que acompanho diretamente os professores nos planejamentos, nas avaliações, né, nesse pensar, nesse refletir. Que bacana, quero agradecer sua presença, sua participação, parabéns pelo trabalho e até uma próxima, Michelle, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, Maria Paula, e até a próxima. Obrigada a você pela audiência, o programa.org retorna na próxima segunda-feira. Obrigada e até lá. Legenda Adriana Zanotto